Estamos aqui na inauguração da Praça de Pau Festas e é um momento especial aqui pra Ivaiporã, um momento especial aqui pro senhor Ademir, que tá fazendo aqui essa inauguração. A gente vai conversar com eles um pouquinho aqui e falar um pouco também desse momento aqui muito especial pro município de Ivaiporã, que é o momento aqui da inauguração da Praça de Pau Festas. Tá por aqui também, doutora Daíl, tem por aqui algumas pessoas e a gente vai conversar com eles aqui pra trazer informações. Vamos ouvir o senhor Ademir, tá falando um pouquinho aqui com o pessoal do Jornal Paranatento? Vamos ouvir. O setor de embalagem, ele é restrito pra você ter crescimento. Você não pode crescer muito nele e ele tem aqueles itens limitados. E a loja de festa, você tem mais possibilidades e tem mais itens. São coisas novas que aparecem todo dia, temas diferentes. É uma festa de aniversário, é uma festa de casamento, é um batizado, um chá de bebê. Quer dizer, você tem bastante itens e você pode trabalhar. A embalagem é restrito, então eu apostei na parte de festas pra recuperar a perca que nós tivemos, que todo comerciante teve no Brasil todo. Quantos itens mais ou menos estão disponíveis aqui na loja de festa? Entre festas e embalagem, que nós contabilizamos tudo junto, tem sete mil itens. Apesar da crise econômica, vale a pena investir em Vaipurã, que é um município atípico, né? Que vive em crescimento e em investimento dos demais. Assim, Vaipurã é um município que a gente fala que ele tem uma agricultura muito forte e hoje, vamos dizer assim, Vaipurã tem que fazer crescimento. Nós temos aqui, podemos dizer, uma administração excelente em Vaipurã, e onde que a cidade está prosperando muito. E a agricultura de Vaipurã é uma agricultura forte. A pecuária de Vaipurã também é uma pecuária forte, leiteira. Proporciona, assim, uma renda bem boa no município. E onde que eu estivesse, por isso que é? Nós, eu não nasci em Vaipurã, mas eu posso dizer que eu fui criado aqui em Vaipurã. Eu tenho aqui a minha família, a minha esposa de Vaipurã. Então, a gente tem amor pela cidade. E a gente faz isso aí, a lógica, visa a estabilidade e lucro, mas a gente vai esperar o amor que a gente tem na cidade. A gente procura sempre trazer, deixar que o pessoal de Vaipurã fiquem em Vaipurã, encontrem aquilo que ele precisa aqui na cidade. Não precisa se deslocar para grandes santos para comprar alguma coisa que eles vão precisar. Quantos trabalhos você oferece direto e diretamente, mais ou menos? Hoje eu atendo 25 municípios em volta de Vaipurã. Eu faço um raio de 100 quilômetros em volta de Vaipurã. Quanto funcionário mais? Tenho 13 funcionários. É, 13 funcionários. A Praxpel é uma empresa que é regional, é conhecida na região Tui. O pessoal pode questionar onde que é a Praxpel, o Fê? É do lado da Praxpel, o embalagem? Ah, sim, ela fica anexa. É um prédio anexo, ele interligou, inclusive, um outro é interligado, é tudo junto, certo? Fica na Avenida Brasileira de Vaipurã, é um pouco de 10. Agora, esse investimento também é um respaldo pelo carinho, pela atenção dos clientes. Ah, sim. A gente vê que o comerciante hoje, ele tem que ter, assim, vamos dizer, ter uma visão daquilo que ele pode oferecer para o cliente mesmo. Nós, com o tempo nosso que nós temos aqui, o tempo que nós temos de comer, a gente estava vendo que havia necessidade de uma loja de festa. Precisava ampliar essa loja de festa, eu tinha ela aqui, mas era pequena. Era um espaço pequeno, com menos itens. Agora, depois, não, agora eu ampliei ela bem e eu espero que ela cresça mais, ainda tenha mais itens. Então, eu fiz isso daí, estou investindo na festa, procurando atender bem os clientes. Não é segredo que, às vezes, algumas pessoas que vivem próximos aqui, já de Alegre, de Anópolis, quando precisava desses itens, e, às vezes, para outros centros. É importante saber que agora o Vaipurã também tem esse setor. Ah, sim. Isso daí, nós já atendemos aqui, como eu já disse, 25 e 25, e nós temos uma divulgação muito boa, né, pela Rádio Nova Era mesmo, que faz muitos e muitos anos que eu tenho uma parceria muito grande com vocês, na Rádio Nova Era, que divulga muito bem o jornal Paranacento, sempre fazendo propaganda direto no jornal e mostrando a minha firma e o que eu posso oferecer para os meus clientes. E a história do Demir se confunde um pouco com a história de Vaipurã. Então, estar prosperando aqui é importante, né? Ah, sim, eu cheguei em Vaipurã em 1960, era criança ainda, e minha família, todos tiveram comércio aqui em Vaipurã, não dentro de Vaipurã, naquela época foi em Jacutinga, que a gente teve um comércio lá, meu pai tinha uma serraria lá, depois nós viemos para Vaipurã, trabalhamos aqui, crescemos aqui nessa cidade. A minha esposa já nasceu em Vaipurã, né? Então, a gente tem um amor muito grande pela cidade aqui, e esperamos que podamos crescer, que podamos dar mais emprego e fazer muita coisa em Vaipurã. Eu me tinha ouvido, né? Estamos falando ao vivo aqui lá com a Rádio Nova Era, nesse momento mais alguma mensagem para a região ficar à disposição. Não, obrigado, eu estava falando aqui, a gente está vendo, a gente está gravando, mas eu agradeço você, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, certo? Estou falando agora para aquela região toda, a região da Rádio Nova Era. Ah, sim, eu agradeço a todo mundo, dos meus clientes, dos amigos e os ouvintes da Rádio Nova Era, muito obrigado, e dizer para vocês que nós estamos aqui sempre à disposição para atendermos aqui com os nossos funcionários, esperando vocês braços abertos. Importante também, quem vir aqui não é uma portinha que abriu aqui, é uma estrutura toda muito bonita, vale a pena vir aqui conferir, né, Demir? Ah, sim, é uma loja bonita, graças a Deus, eu tenho um espaço só para a embalagem, dedicada à embalagem aqui, são 250 metros quadrados, com todos os itens bem separadinhos, os temas de festa, tudo separado, assim, ficou bem organizado, ficou muito bonita a loja. Demir, parabéns, você merece esse sucesso aí, que a gente está aqui sempre à disposição. Obrigado, Demir, obrigado ao pessoal da Rádio Nova Era, que sempre tem nos prestigiado, e sempre levado o nome da Plastipel a todo esse Vale do Ivaí. Obrigado de coração. Obrigado. Aí o Ademir conversando com a gente, está a inauguração aqui da Plastipel Festas, né, nós temos já a Plastipel Embalagem, e agora a Plastipel Festas, que é realmente um ambiente gostoso, muito confortável, né, que o senhor Ademir está inaugurando aqui no município de Ivaí, porém. A gente vai continuar por aqui, a gente vai fazer também algumas imagens aqui da empresa, depois a gente vai estar divulgando também, na página da internet da Rádio Nova Era, ou lá no www.radonovaera.com.br, aqui no blog do Berimbau, nós também vamos disponibilizar algumas imagens de como ficou bonita a Plastipel Festas, ou festas, aqui do município de Ivaí, porém.